O laudo do Instituto Médico Legal foi divulgado ontem à tarde. A delegada responsável pelo caso agora vai concluir o inquérito das investigações com base no resultado. De acordo com as informações repassadas pela polícia, Marcos Aurélio Moraes, de 44 anos, abusou das três enteadas de 7, 10 e 11 anos de idade. Nas duas meninas mais velhas, ele chegou a consumar o ato. O acusado está preso preventivamente na unidade carcerária da cidade. Fazia quatro anos que ela vinha sendo abusada, com faca no pescoço, com faca no pescoço da irmã menor. Se você contar para alguém, eu mato tua mãe e tuas irmãs. E a menina morria de medo. E faz três meses que a mãe dela mandou ele embora de casa, porque ele não trabalhava. Ela que sustentava a casa e ela cansou de sustentá-lo. A polícia iniciou as investigações, depois que o acusado foi até a delegacia pedir a guarda das crianças. A delegada desconfiou das informações repassadas pelo acusado. Procurou as meninas e depois de horas de conversa, as vítimas contaram que eram abusadas pelo padrasto e sofriam ameaças de morte. O pedófilo tinha um perfil fake em uma rede social da internet. Ele se passava por Roberta Silva. De acordo com a polícia, ele tinha mais de 100 crianças adicionadas. Já estava na cara que ele tinha algum desvio comportamental com relação a sua sexualidade. De ficar conversando com criança, né? Daí que eu chamei. O policial Fábio foi buscar a mãe e a criança. Daí começou a desencadear tudo. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL